A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, Drogarias Globo, sempre mais por você, SP Combustíveis, confiança em todo lugar, Ressacol, não deixe a ressaca te pegar, e Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Vai começar, lalalalalalalalalala, com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Chama, chama, chama na grande papai! É tanto do seu radinho, você fica se abrindo, achando grossa, vai espalhando, começou já a fuleira e tá no ar, hoje cê vai descobrir. Em quantos segundos, uma bufa saltada pelo motorista chega até a traseira do ônibus? E você sente saudade do tempo que era criança e fingia que o salgadinho de palito era cigarro? Pois a fuleira está só começando! Picafinha, tu não sou! Toda chinela de mãe, parece que tem um GPS. Cê pode tá longe, mas ela sempre acerta. E pra você acertar sempre, é só passar nas drogarias Globo, já sabe! Ei, ei, oi, dó de barriga, úlcera causada pelo patrão, dificuldade pra namorar, estufamento de gás, pressão alta, pra tudo isso tem remédio nas drogarias Globo! Agora não vem com dor de cutuveiro, que pra isso não tem remédio não! Agora pro resto, pra tudo quanto é dor, você encontra o melhor remédio genérico, mais barato nas drogarias Globo! Leve sua receita e aproveite! Drogarias Globo, sempre mais por você! Agora eu vou ligar daquele jeito, pressão! Alô? Alô? Alô, Dona Leia? É! Dona Leia, a gente tá aqui da fundação, me traia, mas não me deixe, e tá querendo saber o que a senhora acha sobre a traição! Eu acho um desrespeito, quem trai, eu acredito que não, que não respeita aquela pessoa, muito menos tenha amor por ela! Ah, então é por isso que a senhora quer se vingar, quer dar o troco, é por conta disso? Em que lugar foi que colocaram que eu disse que queria dar o troco? Não, mas se preocupe não, que nós temos o endereço dele, e a gente vai filmar a senhora na lua de mel com um bode, e vai mandar pra ele a senhora tirando a caatinga do bode! Vá tomar no c... Vá caçar o que fazer, caba sem vergonha! Bota sua mãe, ela sim já foi traída! E suas mães, sua mulher, bota todas elas, vá se lascar, vá caçar o que fazer, vá! Bota sua mãe, ela sim já foi traída! Não tô sem tempo, é viva online no Responde! É verdade, eu confio não! É por isso que eu só confio nos postos SP! Aqui se abastece tranquilo, a melhor gasolina do Brasil, gasolina combustível de qualidade, todo ano é premiado, a rede de postos SP! Abasteça lá a saúde do motor do seu veículo, da sua moto, abasteça nos postos SP! Nesse você pode confiar, se abastece, roda tranquilo, não tem negócio de gasolina batizada, negócio de motor em Guiano, gasolina primeira de luxo, é nos postos SP! Abasteça lá a confiança em todo lugar! Abasteça lá a confiança em todo lugar! Me dou com o dedo no buraco do telefone, ligando aqui a atenção, porque eu sou moída! Vamos, vamos! Alô! Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? É Belenício, é que tá falando? É eu mesma! Dona Belenício, a gente é da Secretaria de Ordem, Progresso! E a gente, assim, ficou sabendo que a senhora que tava cantando o hino, em toda altura, é verdade? Como assim? Não, Belenício, a senhora que tava botando no som e cantando! Oxi! Eu não tenho som, como é que eu vou botar som? Oi? Se eu não tenho som na minha casa! Ah, então a senhora que tava só cantando! Ó, isso aí tão passando é trota aí, viu? Não, Belenício, calma, não fico nervosa não, viu? Eu fico sim! Que não? Eu fico sim! Que não? Oxi! A senhora não fez uma festa recentemente e botou o sino rasgando no último volume pro povo ficar tudo em pé? Não tenho, não fiz festa nenhuma, nem tenho som, moço. Eu tô dizendo que na minha casa não tem som. Eu não tenho um carro com som. Ah, professor, o que disseram que a senhora tava cantando o hino nacional? E onde era que eu ia ver esse hino pra botar? Como a senhora é pau da bandeira, eu pensei que a senhora ia botar na sua cabeça! Olha, safado! Por que você não tem o que fazer, não? Bandito! E o seu dedo hino nacional, hein? Você pega o seu dedo hino nacional? Enfim, todo no seu c... Cabe não! Que cabe, eu tenho certeza! Que arrombar do jeito que ele é, cabe! E pau da bandeira, tá onde? Tá no c... Dá ver a tua mãe! Vai lá arregaça ela e vê! Com respeito! Sem vergonha! Vai c... No c... Vai tolo! Filho arregaça! Ó, Tenga, vá pro inferno da o c... Lá pro diabo, pra besta fera! Cadê essa patiazinha? A hora do moção! O Lúcia agora tem seu chama, chama... Ei, tô aí! Só um... Jumidão da ressaca! Vamos dar só o coelho! Escuta aí! Ó... Só um suspiro! Atualmente do céu! Se botar essa ressaca num papagaio... Ele deixou de falar! Pensa! Toma calma com essa ressaca! Toma ressacol! Ressacol! Ande com ele! Dê adeus! A ressaca! Ressaca é bicho ruim! Pior do que falta de fôlego! Acabe com ressaca! Vai ir no supermercado! Vai em loja de conveniência! Vai na farmácia! Vende em todo canto! Ressacol! Que ele previne a ressaca! E não é remédio! Ressacol é suplemento, vitamina e mineral! Previne mal-estar! Acaba com indigestão! Quer se proteger! Quer ter um dia seguinte com disposição e sem ressaca! Não deixa a ressaca te pegar! Tome ressacol! Êêêêê! Vou dar pra Lucimar dizer que ela vai ser... Vovó! 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 Será, hein? Vovó! Alô? Alô? Quem ta falando? Quer falar com quem. Com dona Lucimar. Dona da casa! É a dona da casa mesmo! Ah, então, a senhora quer dona Lucimar, né? É. Dona Lucimar, tô lhe dando pra senhora. Para dão. Notícia que a senhora vai ser vovó. Quem é que está falando? Dona Lucimão, a senhora está feliz porque vai ganhar um netinho. Olha, eu não vou ganhar netinho, eu vou ganhar um neto, mas disso eu já sabia. Mas Dona Lucimão, Dona Notícia, deixa a senhora que a senhora vai ser vovó pensando que a senhora vai ficar feliz, mas a senhora está assim tão fria. Não, depende porque eu nem sei quem é você. É? Hum. Escuta, mas como é o pai da criança? A senhora vai ser avó de um lindo menino homem. Sim. E a primeira palavra que os meninos falaram com o saio do bucho da mãe foi patola. Né a senhora, né? É sua mãe. Patola! Patola! Pegou a patola? Você vê aí como é o chifre no meio do mundo? Você tem saber quem é o pai? Eu já sabe como é que estão as coisas. Feliz. 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 Olha o rim. A mulher. A mãe. Oi. Oi, família, tudo bom? Pois não? Eu queria falar aí com Patola. Quem? Patola. Eu tô ligado no programa, chamo ela aí? Ô rapaz, eu tô ligado com ela não! Ela tá aí! Sai do telefone! Passa pra ela! Ah, é? Pois eu ia... O teu... Também, filho da... Filho de quem? Rapaz... É uma cerveja com saudade! Corro da estoura! Traga a... Vá pra... Eu tô ligado nesse teu... Filho de uma égua! Ô homem, irmão! Ele chama a cerveja com saudade não, Badi! Eu tô ligado no programa, tu não sou! O fenômeno está no... Ligadinha! Tu não sou! Vai lá! Ô caro, eu vi o que porco! Eu também! Ah, isso aí será? É! Será? Ó! Alô? Alô, é a Dalzira? É! Ô, Pai Dalzira, deu certo o negócio pra você vir trabalhar, viu? É pra mim trabalhar? Ah, deu certo, a vaga da senhora pode vir, viu? Nossa, tô entendendo, mas eu não quero trabalhar, não. Não, mas pode vir, deu certo. Do jeito que a senhora pediu pra trabalhar de graça, entendeu? Pra mim trabalhar de graça? Tá aqui dizendo que a senhora queria trabalhar em boate na parte da madrugada sem receber nada, só pela diversão. Pois não foi eu não, viu? Pode riscar isso aí que não foi eu não. Mas a senhora não botou o nome pra ser vigia sua menina de cemitério? Não, não quero trabalhar de nada, acho que eu não posso trabalhar. Mas, Dona Dalzira, empreta tão difícil, a senhora não puderá pra ter avisado. Não fui eu, meu filho, de jeito nenhum. Mal usaram o nome da senhora. Alguém pode ter feito no meu nome, mas eu mesma não. Pois disseram aqui que a senhora queria trabalhar como suplente de dançarina de cabaré, é? Com o quê? Suplente de dançarina de cabaré? Vai tomar na cara da peste, filho da peste, cê é vergonha, tenha vergonha. Tu quer um emprego pra tomar veneno? Vai tomar no c**** do seu bandido. Ah, cê me respeita, viu? Vai tomar no c**** do seu bandido. Ah, cê me respeita. Respeito. Respeito nada pra você que é pra me respeitar, seu cabarrão. Olha, última chance. Eu vou lhe dar um emprego pra você fazer faxina em Eds, do tarado. Vai tomar no c**** de uma égua. Bandido. Corrado. Dar um praém tá esquerdo... Raul! É tanta falsidade que, às vezes, eu acho de tão morano no Paraguai. O senhor é um homem confidencial, doutor O senhor é chegado mesmo à resenha Ah, claro, Carnice Todo mundo dá valor à resenha Ei, Pitú tá aí na Facebook Entra no Facebook da Pitú Entra aí, entra agora aí Facebook.com.br Pitú Oficial Conhece Facebook.com.br Pitú Oficial Entre lá, a resenha é na internet Cê vai dar o maior valor Cê que dá o valor Faça parte da nação pituseira Entra aí no Facebook da Pitú E participe Eu vou lhe dar agora pra Ineida Ela é conhecida como Mocotó Será, hein? Cê vai dar o quê? Pode dar um teto, né? Se dar um teto é bom Uma crise parasitária Se dar um teto é bom E se for boné de amor Ela é grande, não Sim, alô? Alô, Dona Ineida? Isso, é Dona Ineida, a gente tá com carregamento de cocô aqui Que a senhora encomendou E quer saber o dia da entrega Carregamento de quê? De cocô de gato Estrume, né? Não, eu não quero não Eu não crio gato não Não, eu sei que a senhora não crio Por isso que a senhora fez o pedido aqui Pra gente deixar aí esse carregamento de cocô de gato Não, não Eu não fiz pedido Nem traga, nem traga Que eu não quero não Que eu não fiz pedido Eu tô achando que o problema é o dinheiro Eu vou levar só então Meia carrada, viu? Não, não traga não Pra mim? Ah, Deus que me deu Oxi, eu tô falando Mas Não, eu vou ter que deixar aí Porque você tá fedendo muito Viu, mocotão É como é É o quê? Como é a história? Mocotão tá dentro da panela, né? Tá dentro do c**** Você é o cara safado Bandido Bando espulho e fete Você é a chuveira da minha vida Sou uma condenada Miséra Fui, mocotão Fui, miseria Fui, miseria Me refém Alaminado Lega, 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 lega... Diga, faca, faca, faca. Homem. Homem. Homem-se. Vem o quê que você deseja? Queria falar aí com o mocotó, por favor? Mocotó está no *** da ****, que pariu? Hã, porque você está me escuro lembrando, hein? É, é isso, aí. Por que você fica com este Que estado de Mocotá? Que estado de Mocotá é esse? Por que tu não diz... Por que tu não diz teu nome? Não é que teu pai... É o pai de... Que pariu, viu? Me respeita. Tô com brincadeira. Ainda tem o seu dó do lado. Mais uma ligação. Lembrando da minha loja. Só pode instalar. É isso que é isso. Lojedomoção.com.br Ai, ai, ai. Homem, home. Oi. Alô? Gostaria de falar com quem? Gostaria de falar com Rosana, por favor. Sou eu, moço. Opa, Rosana. Eu tenho uma coisa muito séria pra contar pra você, viu? Olha, é o seguinte. Eu ia até logo dizer. Mas como eu não conhecia a voz. Ai, não liguei a pessoa. Ai, por isso que eu perguntei por você, né? Ah, Mário. Oi, Rosana. Eu vou direto assim. Eu lhe dei pra dizer uma notícia que você não sabia. Olha, acredite se quiser. Por favor, não fique nervoso. Se sente, é calmo. Eu não tenho nenhuma atitude depois de ele dizer a notícia, não. Olha, Rosana, você acredita que o olho do Avestruz é maior do que o cérebro dele? É muita coisa. É a notícia, né? Te dano, rapaz. O olho da sua mãe é maior do que o do satanás. Vai te danar, fila da p***. Vagabunda. Toca sem preto, bandido. Tem um pingo de respeito com Avestruz. No Brasil é só moção. Fala, fala moção. Não trate como rapadura, quem te trata como farinha seca. Fala, rapadura assim. Agora tem vontade de tomar um cafezinho, vai. Tomar um maratá. Eu boto às vezes, pego a rapadura daquela pedra, boto do dentro assim. Rapaz, bom demais. Ei, café maratá é o melhor café que há. Esse eu dou valor. Se amanhece o dia, aquele cheirinho de café em casa. Chega a dar ânimo pra você ir trabalhar. Dá força. Tá com frio, toma um cafezinho. Tá enfadado, toma um cafezinho maratá. Na hora do intervalo, depois das refeições, maratá. Faz parte do dia a dia da família. Tem a melhor linha, leve pra casa. Escolha o seu melhor e leve pra casa, maratá. O melhor café que é! É! Eu vou dizer agora pra Filomena. Filomenes? Eu vou dizer que ela dá aula particular. Filomena é no final do dia amanhã, é aula de matemática e estudos sociais. Não, é namoro, pra namorar. É, é amor. É, é amor. Camaradagem. Homem. Alô? Alô, quem fala? Quer falar com quem? A Filomena, tá falando? É, sim. Ô, Dona Filomena, soube as aulas particulares que a senhora dá? Eu mesmo dou aula particular, não. Sou eu, não. Mãe Filomena? É, sim. Ô, tu cobra como a hora da aula, hein? Eu não dou aula, não. Filomena, essa aula pode ser de meia-noite? Eu não dou aula, não. O senhor parou da aula quando? Eu nunca dei aula. E tu não dava aula de como falar mal da vida dos outros? Tu não é fustiqueira, né? É, no p**** da sua mãe, seu viado. Aaaaah... Aaaaah... Seria, sim. Olha, menino! A filomena... Não faz da minhas partes, né? Meu filho não é viado, não. Lega, 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 lega... Amé, amé, amé. Da mãe da *** da mãe. Onde é que tá? Ô bicho é fuxiteira. Que é se convocou do seu ***. É. Dentro da sua ***, dentro do seu ***. Da sua ***, velho. Tu também é mais fuxiteira que o Filomeno. Tava fé vergonha, relaxado, safado, imundo. Tu quer levantar um falso dos outros, viu? Deu de ser safado, fé vergonha. Vai tapar sua boca pra não fofocar? Vai tapar seu ***, seu filho. É. A *** do burro dentro do seu ***. Ãn? Tenha vergonha, respeite a porra de bem. Cabo a fé vergonha. Tá bom conversa, viu? Desliga aí, vá. Porque você não desliga você, seu imundo. Desliga, senão eu não deixo mais você sentar no meu colo. Desliga você, safado. Só desliga se você de santa eu tá na fuxiteira. Tá no *** da mãe, o *** da mãe, na *** da mãe. Aí. Cabo a fé vergonha, relaxado, safado, imundo. Daqui a nove meses tu vai ter um menino mesmo! Deve ser safado, cê é legões! Ah, porra linda! Hehehehe! Ai, gente! Que... ai, 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 ai! O chapa tá na hora, amor! Pense numa pegada de ove! Por aqui é um K, é um B, é um Osso! Caboce! Que caralho, que caralho!